O meu nome é Eliseia Berechavinsky, sou candidata pela primeira vez a conselheira tutelar, sou mãe de duas meninas, trabalho na Secretaria de Saúde há 17 anos, no setor de odontologia. A minha formação é pedagógica, sou professora de biologia e senti na pele, em todas essas funções que eu tive dentro da Secretaria de Saúde e dentro da Secretaria de Educação, é a necessidade de defender os direitos da criança e também sentir o que é que um professor, uma pessoa que trabalha dentro de um serviço público, recebe dessas famílias que hoje em dia estão desestruturadas, sem apoio. Eu acredito e creio firmemente que a função de conselheira tutelar exige da pessoa respeito e responsabilidade com as pessoas que você atende. Por quê? Você terá que enfrentar direitos violados e dar apoio para esses pais conseguirem reestruturar e com essa nova eleição a população escolherá cinco pessoas que vão apoiar pais, professores e se unir em defesa dos direitos da criança que tem os direitos violados e juntos também buscar socorro e tratamento para tantos adolescentes que hoje se veem envolvidos com drogas e violência.